Nós temos que tratar esse assunto, esse assunto cada dia ele vem ficando mais presente. Nós temos um sistema presidencialista numa constituição parlamentarista. Nós temos um sistema hoje de muitos partidos, um multipartidarismo que prejudica muitas vezes é o que nós chamamos e cria o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Isso é muito criticado, a base que dá apoio, a base que não dá apoio, como dá apoio, as coisas precisam cada vez ficar mais claras no Brasil e nós vamos promover dezenas de debates, de encontros, de discussões, sem assodamento. Nós não precisamos discutir isso para 2022, para não vir de afogadilho para dizer que é oportunista, mas muito claramente esse assunto precisa ser sedimentado, porque ele vai ser a solução de crises institucionais, como todos os presidentes passaram por algum problema de impeachment. Isso vai resolver problemas políticos de gestão e de coalizão. Isso vai dar uma liberdade maior para aquele presidente que foi eleito, através de um congresso com o primeiro-ministro e coadunado numa união administrativa, poder fazer as modificações estruturantes que o Brasil há muito precisa e que não andam. Não andam porque muitas vezes um presidente que é eleito em cima de 60, 70 milhões de votos não tem tranquilidade para fazer. Então, é uma busca de debates, de discussão e nós vamos procurar fomentar dentro da Câmara dos Deputados com a maior amplitude possível, partindo do princípio de conseguir confirmar as assinaturas da PEC do deputado Samuel Moreira, fazer com que ela tramite na CCJ, que ela crie uma comissão especial e, em paralelo a isso, diversas discussões que podem ser feitas com palestras, congressos, seminários, debates públicos com a sociedade, com a sociedade civil organizada, juristas, enfim, tudo para ver se esse realmente pode ser uma saída de maior equilíbrio político e social para o Brasil.